Olá, muito bom dia pra todos vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo a Ateliê na TV e o programa de hoje promete, hein? Professora Amelie, tá vindo especialmente de Blumenau, vai dar um show, olha, o nosso cenário está colorido, está alegre, está maravilhoso. Solta as palmas pra ela, Galdino, olha quantas peças ela trouxe aqui, eu acho que deu até excesso de bagagem no aeroporto, viu? Porque são tantas bonecas, mas o legal é que a Milita tem essa, ela quer mostrar de tudo um pouco, então tem penteados diferentes, tem bonecas com roupas diferentes, a aula de hoje é essa, Clarita, né? Que é mais uma das sugestões que a Milita trouxe aqui, deixa eu dar um beijo aqui. Bom dia, bom dia, um prazer. O nosso cenário está assim, radiante, posso dizer, colorido, alegre. Parabéns, viu, Milita? Muito obrigada, estou muito feliz de que me hayan invitado novamente aqui ao programa Ateliê na TV e muito contenta também de compartilhar contigo e de todas as nossas amigas aí do Brasil que nos estão mirando agora. Ô Milita, eu estava comentando no começo do programa que você tem estilos de cabelo diferentes, tem bonecas com roupas diferentes e até estrutura, uma senta, uma não senta, e aí isso mostra que bonecas assim é infinito o mercado, ele é gigante mesmo? Exato, dá para criar muita coisa com as bonecas. Agora eu trouxe para vocês bonecas que como o Otan falava, algumas ficam em pé, outras ficam deitadas de lado, podem ser também penduradas e principalmente hoje nos vamos a enfocar em algo que está muito em alta, que é no filtragem do cabelo, fazendo com a natural, que é uma técnica muito maravilhosa que dá para fazer muitas coisas interessantes nas bonecas. Eu vi, ela colocou alguns com cabelo trançado, alguns com cabelo liso, com filtragem. Então vamos para a nossa aula, porque não é todo dia que a Milita vem aqui, depois todos vocês podem mandar mensagem no Facebook, todo mundo que gostou da aula, quero todo mundo participando, porque não é todo dia que a Milita está aqui junto conosco, aqui você já riscou a base da boneca, né? Exato, como temos pouco tempo, eu vou a mostrar o passo a passo que fiz para que as amigas e amigos em suas casas vejam, aqui eu já tenho riscado o passo a passo em um tecido de tricoline, pode ser algodão cru também. Eu risquei com uma caneta que é de color negro, porque só por motivos didácticos, para que as pessoas sepan que é visualizar melhor. Aproveitei bastante bem meu tecido, porque as que queremos vender nossos produtos, certo? Também queremos economizar tecido. Quanto menos material fizer, melhor. Exato, então aqui eu já tenho riscado e vou costurar na máquina de coser ou de costura, tudo o que está riscado aqui, certo? Deixando aberturas aqui nos braços, aqui nas pernas e a cabeça se costura toda e fazemos uma abertura aqui. Não esquecendo que é sempre duplo, tá? Exato, sempre é, como vou mostrar aqui, é duplo o tecido para o corpo. Uma vez que temos isto já costurado, vai ficar isto assim. Aqui já o tenho desvirado, está o corpo da boneca, as pernas, os braços e também sua cabeça, certo? Isso não é difícil para as pessoas que já têm contato com as bonecas e sabem fazer. E a maioria das bonecas, às vezes, é o mesmo molde, né? A mesma base. Exato, todas são como a mesma base. Agora, a boneca, a vamos encher com algodão com plumante, que le llaman acá. Que é o plumante siliconado, para deixar ele aí fofinho. Exato, que é o normal. Acá tenho eu uma muestra. Este é o que tenho para usar na minha boneca. Bom, vamos encher a boneca, como vocês sabem, sempre eu vou enchendo de a pouquinho, vou tomando poucos de emplumante. E com o encher de boneca, vamos sempre ponendo aí, nas partes mais pequenas da boneca, neste caso, os dedinhos. Nas pontas. E, uma vez que tengamos tudo isto pronto, vamos encher até aqui. No molde que eu vou passar para vocês, tem tudo bem explicado, até onde se enchem as peças e quais são as peças também que vão com enchimento todo. Uma vez que temos pronto isto, passamos a olhar um corpo que já está com enchimento total. E aí dá para notar que você falou que você não encheu todo o bracinho, nem toda a perninha. Exato. Até aí enchi para que a boneca não ficasse com as mãos muito abertas. Aí estão vendo vocês. E esta está com alfinetes. Se vocês podem olhar cá, se a câmera pode fazer um acercamento. Aí está com alfinetes, onde vai costurado o braço com uma pontada simples. E também, aqui, puse o alfinete nas pernas da boneca, onde esta vai ir costurada com uma costura simples. Pode ser na mão ou uns pontinhos mesmo, só para fechar e segurar. Sim, só para a mão e para fechar e assegurar. Uma vez que temos já pronto isto, vai ficar algo assim. Aí vou mostrar já o corpo que está costurado de minha boneca clarita, que é uma boneca muito linda. Está ela com vestidos muito claros, tudo bem linda, muito vintage, que gosto muito desse estilo. Tecido ajuda também, né? Exato. Então, sempre para fazer estas bonecas escolho esses tecidos. Já tenho pronto, então, o corpo. E também tenho pronto a cabeça da boneca. Acá, quero fazer um alcance, algo bem importante, que é como fecho a cabeça da boneca. Eu sempre falo para minhas alunas que é importante fechar a cabeça da boneca, pero não apertando. Por quê? Porque isso deforma o molde. Vai enrugar ela, deixar ela velhinha. Não é ideia, né? Então, tem que ser somente a modo de que não salga o enchimento da boneca. Mas eu percebo que no rostinho parece que você colocou mais plumante. Ela me parece estar mais cheia o rosto. A verdade, Dotan, é que eu sempre boto muito, coloco muito emplumante nas bonecas. No corpo também. No corpo também. Eu gosto que a boneca pese. Tá. E agora vamos a fazer os olhinhos da boneca. Eu já ensinei uma vez aqui. Tenho uma linha de bordar dupla. E para isso, utilizo esta agulha que vocês estão vendo, que é uma agulha mais grande. Especial para boneca, né? Exato. Especial para boneca. E agora, vou fazer uma medição. Metade do rosto para cima, separado por dois centímetros, mais ou menos. Então, eu vou entrar aqui. Aí, sujeito ou afirmo minha linha. Você volta um pontinho acima, é isso? Exato. É quase milimétricamente por cima. E agora vou dar meu segundo ponto. Quem tiver dificuldade, põe um pontinho com caneta, um lápis, só para demarcar, né? Exato. Algumas pessoas também dão um pontinho com um alfinete para marcar. E como o tecido queda arriscado, assim que não há problema. E vou dar dois voltas. Dois vezes vou passar o fio de bordar duplo, para que assim o óleo tenha mais presença. Aí já estaria pronta nos óleos de clarita, certo? E aí vou sacar um pouquinho para que o óleo fique mais grande. Você pode perceber aí? Perfeito, perfeito. E agora vamos simplesmente a dar um arremate na parte trasera. Um arremate simples mesmo. Exato. Só para segurar. E vamos a cortar. E como eu sempre gosto que minhas fonecas estem muito saudáveis, vamos a dar um pouquinho de blush. Um blush. Exato. Blush. Que me gusta como suena essa palavra. Um blush aqui. Em las bochechas de la boneca. É bochechas ou bochechas? Bochechas. Bochechas. Você está bem no portunhol, viu? Bueno. Está bem. Eu falei para ela que dá para entender bem o que ela fala. E mais do que as suas palavras, eu acho que ela fazendo, né? Ela encanta a gente. O jeito dela fazer. Muito obrigada, Otan. E ademais, você é meu tradutor. Em caso de que as meninas não entendam alguma coisa que eu falo. Aí já estaria pronta a boneca. Certo? O rostinho da boneca. Então agora a gente vai segurar um pouco. Perfeito. Porque eu tenho a boa notícia para dar para todos vocês que acompanham o nosso programa. Principalmente você que mora em São Paulo, né? Eu acho que é a primeira vez que a Milita vai dar um curso aqui em São Paulo. Que é no nosso curso de capacitação. Vem para cá, Milita. Que eu quero que você explique para todas as pessoas que estão nos assistindo. Principalmente vocês de São Paulo. Como é que vai funcionar o curso neste sábado e neste domingo. Vocês estarão frente a frente com a Milita. Num curso de até seis ou até sete horas, dependendo de como vai funcionar. E essa é a peça. Yasmin é o nome dela? Esta é a peça. É a boneca Yasmin. Que eu vou pegar, vou tomar as minhas mãos para que nossas amigas e amigos veam. Que a boneca é muito grande. É muito linda. Tinha um vestido maravilhoso que está feito de várias capas de babado. Então, vou ensinar essa técnica que é de como fruncir o tecido para que fique assim bem charmoso. Sempre em este estilo vintage. Tem muita coisa. O vestido vamos aprender muitas técnicas. E é uma boneca muito linda tanto para enfeite como também para que as meninas puedan jogar. E outra, brincar. É, brincar ou vender também, né? Porque tem muitos que vendem as coisas. E a ideia é que também as pessoas possam emprender seu próprio negócio com isso. Sim, aprender. E eu quero mostrar aqui por trás o cabelo de Yasmin. Que é um cabelo enrolado. Então, o que vamos aprender? Vamos aprender filtragem de cabelo também. E como podemos fazer isso. A verdade é que esta técnica de lalá natural para usá-la é muito, muito boa. Dá para fazer muita coisa, muito pintado, muitas ideias. Pinteados diferentes. Até depois você aprende. Então, se bem é certo esse dia, eu vou ensinar como se faz este pintado. Mas também eu vou levar outras bonecas que tem também outros pintados que podemos também praticar. Assim que aí está minha boneca Yasmin para vocês. Assim que espero a todas em esta aula presencial. Só tem um problema. Só temos 20 vagas, tanto no sábado ou 20 vagas no domingo. E é conforme você for ligando. As meninas vão retornando e preenchendo esses cursos. É a primeira vez que a Milita vai estar frente a frente num curso aqui em São Paulo. É claro que ela já participa das nossas viagens, dos nossos festivais. O telefone é o 011-3888-1303. O telefone deve estar uma loucura. Porque a Milita sempre nos traz esses detalhes aqui das peças. Encanta todo mundo. Rapidamente mostrar os produtos da McLean. Depois a gente vai voltar com mais peças da Milita. Com mais passo a passo. O programa de hoje está bonito. A McLean, para quem não conhece, tem uma linha completa de produtos para o patchwork. Tem base de corte, tem régua. Tem esse ferrinho, que é o famoso ferrinho da televisão. Para você que não conhece, a McLean é a empresa que distribui a linha da Westpress. Então, quando você for à sua loja de artesanato, quando você for ao seu armarinho, procure pela linha da Westpress. Mostrando cada vez mais variedade. Tem produtos para bonecas também. Eles têm essa variedade de produtos para boneca. Tem agulhas que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. E depois eu vou explicar também do nosso festival de bonecas, que a Milita estará novamente conosco em Campos do Jordão, no final do mês de abril. Daqui a pouco eu vou passar todos os detalhes, mas vamos voltar para a nossa aula. Milita, agora você fez o corpinho e fez o rosto. Que na grande maioria, às vezes, ele é bem parecido. O rosto e o corpo, né? Claro que sim. E a verdade é que esta boneca eu a fiz pensando em que a simplicidade é muito boa, porque esta boneca é muito simples, mas não por isso deixa de ser bonita. Sim, sim. Muito linda. Para quem está começando, às vezes, também é legal em uma peça mais simples. E para que as meninas também possam brincar com esta boneca é maravilhoso. Então, agora, te parece se passamos ao corpo, ao vestimento da boneca. Bom, depois vocês vão ter na sua apostila o calção da boneca, a calça da boneca. Acá tenho o molde, eu marquei, no passo a passo está explicado como eu boto também a renda, que é muito fácil, e aí tenho já minha calça da boneca. Você costurou direito com direito e fechou a calça. Exatamente. Colocou uma rendinha aqui para dar um detalhe, né? Exato. Sempre o detalhe é importante. Ela colocou aqui uma rendinha, né? Que deu uma valorizada, vocês viram? Exato. E podem também colocar aqui uma fita, pérola, e fica muito lindo. Botadinho, né? Exato. E aqui, tenho um rectángulo, no qual eu fiz renda aqui embaixo, certo? É um rectángulo de 1,40m, mais ou menos, para que a boneca quede bem fofinha, com um vestido bem grande. E depois, por aqui em cima, dei uma viradinha de 1cm, mais ou menos, e passei um pespunte com linha dupla, pode ser linha de pipa. Ela pespuntou tudo, como se fosse um fuchico para fechar depois, né? Exato. Perfeito. E agora, simplesmente, vou dar a volta, vou dobrar aqui, e com minha tijera zig-zag, perdão, com minha tijera, com minha tesoura, vou fazer um pequeno corte. Não sei se está viéndose aí em câmera, para que os braços possam entrar na boneca. Então, primeiro... Você dá o quê? Um, dois dedos depois de cima, né? Exato, uns dois dedos. Pode ser menos, incluso. Então, vamos a vestir nossa boneca. Como já o tempo nos está alcançando, vamos a vestir a boneca. Se algumas pessoas querem, podem botar fibra siliconada dentro da calça da boneca. Aqui, dou dois nos. Fecho. E também, aqui na parte de baixo, vou dar... Fechando ela. Exato. Vamos fechando agora. Depois, os moldes ficarão disponíveis no nosso site, tá? No atelionatv.com.br. Você que está acompanhando a aula, ligou agora no meio do programa, e está, assim como eu, apaixonado pelas bonecas da Milita aqui, deixando o nosso cenário colorido, e pedi para colocar o nosso site, Glaucia, para o pessoal poder visitar e baixar os moldes para fazer a boneca Clarita. Exato, que é muito linda. E o importante é que vamos ensinar o filtragem do cabelo. Agora, vamos botar o vestido de Clarita. Aí, vamos botar uma manga. Ah, o espacinho do bracinho. A outra manga, no outro lado. O vestido tem uma largura... Isto é a largura, verdade? Sim. É muito ampla. E agora, vou fechar com este fio bem resistente que eu tenho. Certo? Ali, vou fechando. Ela que já vai deixar esse babadinho, né? Que a gente fala. Exato. E vou fechar aqui acima. Vou dar dois nós também. E... E... Aí, temos prontas. Olha, que legal. Pronta. Aí, nossa boneca. E por aqui embaixo, vamos a dar um laço. En a boneca. Fazendo uma espécie de corte imperio que eu gosto muito em as bonecas. E já vamos a passar directo a nosso gosto da boneca. Damos aí dois nós. E um laço. Vamos a costurar a cabeça, como vocês já conhecem. Ali. Já tenho minha linha pronta. Dupla. Vou botar aí a cabeça da boneca. E vou a costurar com uma pontada, se vocês podem ver, bem ampla, bem grande. Que eu chamo de pontada Frankenstein. Ah, boa, boa. Exato. Vamos a poner ali e aí. Segurando bem. Exato. E agora... É sempre bom dar uns pontinhos e firmar bem, porque se as crianças forem brincar, ela tem uma resistência maior. Exatamente. Do que a cola quente só. Sim, eu gosto sempre de cozer as cabeças, não pegar-las com cola quente. Temos pronta nossa boneca e agora vamos a a parte interessante, que falávamos que é o fieltragem do cabelo. É muito simples. Vamos a colocar aqui. Esta é a agulha para fieltragem, se vocês notam aí. É uma agulha bem pequena, bem fina, em realidade. E o primeiro que vou fazer é fieltrar aqui. Esta agulha tem uma espécie de dentes. Está parecendo um implante, né? Vai dando aquele... Está implantando o cabelinho. Exato. Este aqui, a gente fala de fieltragem. Que material que é este aqui? Este é lá natural. Lá natural. Lá natural. Vou cortar aqui um pouquinho para que me dê... Não se preocupem ainda com os detalhes da boneca. É só para firmar ela, né? E a Milita que aprendeu todos esses detalhes da boneca muito no Chile também, né? Exato. Ela é do Chile. Está morando aqui no Brasil, em Blumenau. Hace dois anos já. Dois anos, né? Passa rápido, né, Milita? Passa rápido. Eu lembro quando vim na vez passada e já passava só um ano. Um ano. Está pensando em vir morar em São Paulo, Milita. E é bom, porque aí vai dar para lá vir todo mês no curso de capacitação da aula. Exatamente. Vamos a... Depois vocês, em suas casas, lo vão fazer com mais tranquilidade. E ele já segura essa... Exato. Essas pontadas que você dá... Olha, eu não sei como se fala em português, pero se entretejam. É, ele acaba se encaixando. Não sei se a gente pode falar isso. Ele acaba entrando, né? Penetrando, entrando. Dentro do cabelo vai entrando no... Exato, mira. Dentro da cabeça. Bem, bem cortito. Eu falo que aqui tem umas pontas. Que ajudam a... Então, o que faz? Ao entrar na agulha, vai entrelazando. Entrelazando. Perfeito. Tá? Aqui eu já tenho um coque, certo? Enroladinho. Já está enrolado. Vou botar nesta parte da cabeça da boneca. E vou... Que máximo! Vou botar isto assim. E vou botar nesta parte da cabeça da boneca. Ustedes depois o fazem na sua casa, com mais tranquilidade. E só vou mostrar como se enrola o coque. Assim. Eu já o tenho pronto. O armo. E depois o boto nesta parte, ou o coloco aqui. E também vou dar um pouco de fieltrágio. Que espetáculo de aula. Eu estou empinotizado com as bonecas dela, viu? Que bom, Dottam. Então, depois vocês em suas casas, fieltram bem, porque tem que dar muito detalhe. E sempre é bom colocar um detalhe mais que valoriza também a boneca. Vamos botar aí uns adornos que eu fiz com fita e flores. E também, aqui, no vestido da boneca. E, por suposto, gosto muito das flores. Então, sempre é bom também dar uma valorizada aí com um ramo de flores na boneca. Que capricho da Melita aqui. Então, aí, já em tempo recorde. Record, né? É certo. A Melita teve que fazer em tempo recorde. Daqui a pouco eu prometo que eu vou mostrar com calma as outras bonecas da Melita. Vamos rapidamente mostrar de novo, Melita, a boneca do curso deste sábado e domingo. Você que está acompanhando o nosso programa, é a primeira vez que a Melita vai dar um curso aqui em São Paulo, frente a frente com vocês, lá no nosso curso de capacitação, que tem como objetivo, através dessas seis até sete horas, frente a frente com a Melita, você aprender os detalhes de como fazer a linda boneca que ela trouxe aqui, que é a Yasmin. Exato. Que ela vai ensinar o cabelo, né? O vestido. O vestido, que tem esse detalhe aí. O corpo. Ela sai com a boneca pronta, né? Exato. Ademais disso, vamos ensinar também a texir o tecido e a dar cor e aroma aos tecidos com diferentes técnicas. Então, não tão só as nossas amigas que estão assistindo agora ao programa vão aprender a fazer esta hermosa boneca, mas também vão aprender a aromatizar, a dar color, a filtrar e a fazer um montão de coisas, como falamos nós em Chile. Além de passar um dia muito agradável, porque nos nossos cursos de capacitação é muito legal, porque a turma são até 20 pessoas no máximo, então passa um dia agradável, conhece novas pessoas, depois a turma toda vai almoçar junto e sai com a boneca pronta. Então, é um dia inesquecível para você poder sair com essa boneca pronta, neste sábado e neste domingo, vagas limitadíssimas. Primeira vez que você poderá fazer o curso com a Melita, já estou combinando com ela para ela voltar nos outros meses, mas é claro que com outro projeto. Para este projeto, é só este sábado e domingo, que é a Yasmin, vindo especialmente de Blumenau, junto com a Melita. 0-113888-1303. Vamos falar do nosso festival, colocar imagens de Campos do Jordão, do nosso festival, até porque a Melita estará junto conosco nesse festival. Você está vendo imagens, viu, Melita, da nossa última viagem, que foi também no Hotel Orotur, que é um hotel muito gostoso. E lá vocês farão cursos de bonecas, não só com a Melita, também com outros professores. Lá estarão a Alejandra, vindo da Argentina, a Vivi Prado também, Solange Adams, a Rosana Martinez, Juliana Viegas e a Melita. Então, é legal a gente mostrar um pouco das imagens desses festivais, para que você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil, fique sim com vontade de viajar conosco, de ir para Campos do Jordão. São momentos só para você, eu falo que só de não precisar fazer comida, cuidar da casa, cuidar do marido, o filho já valeu a pena. Ainda fazendo bonecas maravilhosas, saindo com as peças prontas, com muito aprendizado, conhecendo novas pessoas, vale muito a pena. Esse festival, a gente está vendo imagens dele, ele será agora do dia 27 até o dia 30 de abril. De 27 a 30 de abril, mais uma vez lá no Hotel Oro Tour, que é o hotel que fica no meio da montanha de Campos do Jordão. Vocês também vão conhecer Campos do Jordão, vão se divertir, não esquecendo que os ônibus saem de São Paulo, de Campinas, e da rodoviária do Tietê e dos aeroportos, sentido Campos do Jordão, para você participar, sim, das nossas viagens. Tem imagem de alguma das bonecas, né? Que serão ensinadas. Muito legal aí, algumas bonecas que vocês farão também, lá em Campos do Jordão. Olha aí as bonecas, tem a peça da Milita também, olha aí, fale a pena, 0, operadora 11, 3888-1308. Conforme prometido, vamos mostrar mais bonecas da Milita, senão elas ficam pra lá comigo, viu, Milita? Aham, não, não. Elas ficam chateadas. E o Facebook da Milita é o facebook.com barra el talher de Milita, que é o ateliê de Milita em castelhano ou espanhol. El talher, com dois L's, de Milita, com Y e dois L's também. El talher de Milita. Depois do nosso site, a gente vai deixar direitinho o Facebook dela. Mande mensagem pra Milita pra ela voltar aqui com mais pés. Obrigado, viu, Milita? Graças a ti por a invitação, Dotan, e reiterar a invitação a nossas amigas, tanto para o Encuentro em Campos de Jordão, que é uma experiência maravilhosa, como também para a minha aula presencial. Beijo pra vocês, ó, e até amanhã. Tchau! Tchau! Já provou brigadeiro de camarão? Confira essa receita exótica no Revista da Cidade. Daqui a pouco, 11 da manhã. Assista agora, Super Esporte! Super Esporte! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto